E a gente começa falando do desemprego. O deputado Luciano Pimentel está preocupado com a situação em Sergipe. Ele também pede a revogação da lei que cria o Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal. De acordo com o IBGE, atualmente Sergipe tem 155 mil pessoas desempregadas. Dados ainda revelam que o setor industrial foi o que mais demitiu em 2016, seguido da construção civil, áreas de serviço, comércio e agropecuária. O deputado Luciano Pimentel levou ao plenário também dados que demonstram os dez municípios mais afetados pela queda do emprego formal no ano passado. Aracaju lidera o ranking, com 8.483 desempregados. Na lista ainda estão Carmópolis, Itabaiana, Laranjeiras, Nossa Senhora das Dores, Nossa Senhora do Socorro, Poço Verde, Propriá, Simão Dias e São Cristóvão, que contabilizou 775 desempregados em 2016. Em janeiro deste ano, o Ministério do Trabalho informou que 613 vagas de trabalho foram reduzidas, deixando Sergipe como o quinto maior estado do Brasil em número de desemprego. O que para o deputado são sinais de uma economia não satisfatória, reflexo dos anos anteriores. E enfatizou que 2017 será pior que 2016. A economia não vai, apesar de que alguns indicadores têm melhorado, mas no geral, onde afeta mesmo a sociedade, a população, não está melhorando. E nós prevemos a esse ano ainda um contingente de desemprego, talvez até maior do que aconteceu o ano passado. O parlamentar finalizou o pronunciamento pedindo a revogação da lei que cria o Fundo de Equilíbrio Fiscal do Estado, aprovada no ano passado pela Assembleia, ou a alteração na lei. Ou seja, que as medidas que beneficiam apenas três segmentos sejam abertas para todos os outros. Para Luciano Pimentel, essa seria uma alternativa de melhoria dos setores. O governo do Estado, no ano passado, apresentou a essa casa um projeto de lei criando esse fundo, que é uma forma de alterar as concessões que haviam sido dadas no Plano de Desenvolvimento Industrial, ou PSDI, anteriormente. Só que houve um consenso, a classe empresarial aceitou, mas naquele momento eu já discuti nas comissões a possibilidade que tinha a brecha que tinha para abertura que o próprio governo do Estado, através da Cefaz, pudesse criar critérios diferenciados entre as empresas. E isso foi feito agora, a partir de janeiro, tem uma portaria da Secretaria da Fazenda que já reduz essa contribuição profunda para três segmentos. O que eu peço é que seja estendido a todos que estão no PSDI ou que o governo do Estado, até mais além do que só estender, que revogasse essa lei. Porque as empresas, não sendo competitivas, as empresas perdem mercado e, consequentemente, as pessoas perdem os seus empregos.